São três endereços em Curitiba de Ancar, mas hoje eu tô aqui na rua Itupava, bem no alto da 15. Aliás, é uma loja que chama super atenção, porque fica bem na esquina, tem muita coisa boa, muitas oportunidades pra você comprar seu seminovo, aproveitando ainda a baixa do IPI. E olha, aqui dentro do interior da loja, você confere carros premium importados, as marcas mais desejadas e poderosas do mundo, como BMW, Audi, Mercedes, Land Rover, Chrysler, enfim. O que você quiser pra fechar um excelente negócio pra você aí que quer comprar um carrão, você tem que conhecer a Ancar. Aliás, você pode acessar o site que é gancar.com.br, porque lá você confere todo o estoque das três lojas. Agora, quer uma boa oferta? Que tal? Olha só, gente, eles baixaram o preço desse Camaro e ele pode ser seu. É um Camaro SS V8 2011, maravilhoso, custava R$ 189 mil. Essa semana aqui na Ancar pra cliente Optour é uma mega oportunidade. R$ 179 mil e 900 reais. Pode anotar esse endereço aqui, é Rua Itupava 1180, o telefone deles é o 3026 1015. É aqui que você vai fazer um excelente negócio e comprar aquele seminovo maravilhoso, cheio de qualidade que tá procurando. É aqui que você vai fazer um excelente negócio, que tá procurando 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 um excelente negócio, Obrigado.